Trípoli Trípoli está localizada na costa leste do Mediterrâneo, conectando as cidades costeiras com o interior da Síria, as cidades iraquianas e o Golfo, por meio da passagem natural Trípoli-Roms, que tem desempenhado um papel importante ao longo dos tempos. Sua localização estratégica a tornou um importante centro comercial na região árabe. Trípoli é considerada a segunda capital do Líbano, depois de Beirute, que fica a apenas 85 quilômetros de distância. A cidade faz fronteira ao norte com a Síria, e tem vista para uma cordilheira de 3 mil metros de altura e uma floresta de cedros. No mundo árabe, Trípoli às vezes é chamada de Tarabulus al-Sham, ou Levantini-Trípoli, para fazer distinção da capital libanesa, conhecida como Trípoli do Oeste. A cidade possui uma densidade esmagadora de muçulmanos sunitas entre os 500 mil residentes, e é considerada a fortaleza tradicional dos sunitas conservadores no Líbano. Trípoli é também o berço do movimento salafino-líbano, um movimento sunita puritano que inclui diferentes escolas jihadistas, sendo que muitas delas tendem à violência contra outros grupos sectários, ou mesmo contra outras escolas religiosas sunitas. Trípoli abriga dois campos de refugiados palestinos, que receberam enorme apoio e solidariedade de políticos e da população até a Guerra Civil de 1975. No verão de 2017, os campos arrastaram a cidade para uma guerra sangrenta. Na ocasião, um grupo jihadista radical, Fatah al-Islam, iniciou uma batalha feroz contra o exército libanês dentro do assentamento de refugiados, Nar el-Barred. O Líbano alberga cerca de 1,5 milhão de refugiados sírios. Destes, aproximadamente 78% não têm status legal. As comunidades que vivem nos campos nunca fizeram as pazes umas com as outras e continuam se engajando em confrontos armados até hoje. Não fazemos as pazes aqui, explica um residente. No entanto, os confrontos nunca giram em torno de diferenças ideológicas ou pessoais. Pessoas e territórios são atacados por sua importância e papel como instrumentos e mercenários de rivais políticos e ou regimes inimigos. As feridas abertas pela guerra facilitam a mobilização de pessoas ao longo dessas linhas. De acordo com o membro do Conselho Municipal da cidade e chefe do Comitê do Patrimônio Cultural, Trípoli tem a maior taxa de pobreza do Líbano. Ultrapassou os 70%, enquanto a taxa de desemprego é superior a 60%. As pessoas não têm meios financeiros para comprar leite ou fraldas para seus bebês ou familiares idosos. Os que conseguem algum recurso, às vezes, não encontram alimentos à venda. A Libra, libanesa, perdeu 80% do seu valor desde outubro de 2019, diminuindo o acesso a produtos básicos, incluindo comida, abrigo e saúde. Um morador relata A crise financeira no país foi agravada por uma grande explosão em 4 de agosto de 2020, que abalou o porto de Beirute e causou grande destruição na cidade, matando mais de 200 pessoas. Isso aconteceu no momento em que o Líbano se debatia em uma crise econômica paralisante, em meio a uma luta contra a pandemia do Covid-19. O atendimento hospitalar foi gravemente afetado, o que aumenta a dificuldade dos médicos em fornecer os cuidados para salvar as vidas. Trípoli precisa, desesperadamente, de apoio financeiro externo. Autoridades locais estão pedindo ajuda à comunidade internacional, para a cidade que se tornou a mais pobre do Mediterrâneo, após décadas de negligência. Ore. Peça a Deus para derramar sua misericórdia sobre os habitantes do Líbano e abençoá-los com os recursos que precisam para se recuperar dessa tão grave crise. Ore por perdão e paz entre as comunidades e grupos sectários, que eles conheçam e se rendam ao príncipe da paz. Ore por um programa para crianças nos campos de refugiados no Líbano. A maioria delas não está nas escolas. E algumas trabalham para ajudar na sobrevivência da família. Clame para que pelo menos 10% dos habitantes de Trípoli se rendam a Jesus até 2030. O Líbano e PEÇÃO Amém.